Agora, a mensagem de hoje, e tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como tem falado comigo, e é uma mensagem chamada Três Conselhos para Não Ter Medo do Futuro. Três Conselhos para Não Ter Medo do Futuro. Eu vou estar dando essa mensagem durante essa semana, nas lives, então não perca, porque vai ser por blocos. Hoje eu vou dar a introdução e o primeiro ponto, tá bom? Então lá vai, Três Conselhos para Não Ter Medo do Futuro. Você já andou de avião? Eu me lembro que a primeira vez que andei de avião foi bem estressante, porque ele balançou demais e ainda tinha dois comissários brincavam, dizendo assim, será que a gente vai chegar? Será? Ele dizia assim, em Fortaleza a gente chega, não sei se a gente chega no Rio e tal, eram aquelas viagens pinga-pinga, né? Mas a vida é como uma viagem de avião, onde vai ter turbulência, onde vai ter altos e baixos, mais a gente vai chegar lá, no destino, no destino que foi traçado para a sua vida. E tudo isso me faz lembrar uma história de certa vez uma senhora estava no aeroporto e ela viu uma criança, mais ou menos uns oito anos, sozinha no aeroporto e ela sabia que ele estava sozinho porque ele estava com um crachá, aqueles crachás que a criança desacompanhada utiliza e de repente apareceu um comissário e levou essa criança para o mesmo voo dela. E essa criança então sentou, botou o cinto e ela ia do lado da criança, por coincidência sentaram na mesma cadeira. E aí o voo começou e começou as turbulências, começaram as turbulências, começaram as turbulências e de repente a mulher já estava apreensiva e ela olhou para a criança, a criança no meio de toda aquela turbulência puxou um giz de cera e começou a desenhar. E quando balançava tudo, algumas pessoas ouviram um grito, ai meu Deus, e aí olhou para a criança, a criança ali, tranquila, aí ela puxou a cabeça e disse assim, ei, você é muito corajoso, não é mocinho? Aí ela disse, você não tem medo não? Já pensou se esse avião caiu? Imagina que ela pintou o pior cenário, né? Ela achou que ela estava com muito medo. Já pensou se esse avião caiu? Você não tem medo não? Aí o menino olhou assim para ela e disse, tia, eu não tenho medo, o meu pai é o piloto. Ele tinha plena confiança de que ele estava em boas mãos. Assim também é a vida. A vida é uma viagem que vai nos levar para certo lugar e Deus está no controle. E às vezes nós temos medo dessa viagem, temos medo de onde é que vamos chegar e esquecemos que quem está no comando desse avião é Deus, o nosso pai. E nós vamos aprender hoje três conselhos, como eu falei, para que nós possamos ter mais confiança em Deus, ter mais confiança em nós mesmos e saber o que fazer para a gente não temer o que vem pela frente e nem a viagem, porque às vezes tem turbulência. e eu vou ensinar na Palavra de Deus, no livro de Ruth, tá? Se você estiver com a sua Bíblia, você abre aí para o livro de Ruth, capítulo 1. E nós não vamos ler tudo, vamos ler só uma parte hoje. E eu queria que você lesse comigo. Já abriu aí? Ruth, capítulo 1. Vamos começar do primeiro versículo. E no livro de Ruth, enquanto você acha aí na sua Bíblia, nós podemos ver uma história sobre turbulências, sobre dificuldades na vida e sobre confiança no futuro, sobre coragem de enfrentar o seu futuro e sobre certeza de onde você vai chegar. Vamos lá então. Ruth, capítulo 1, a partir do verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. E por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o de sua mulher, Noemi, e o de seus dois filhos, Malon e Clion, Efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moab e ficaram ali. E morreu ele em Melec, marido de Moab, e morreu ele em Melec, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra, Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Clion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Vamos orar? Senhor, nos ensina com a Tua Palavra, nos conforta com a Tua Palavra, porque nós estamos enfrentando turbulência. Nós estamos com dificuldades em relação ao futuro. Nós estamos, às vezes, com medo, às vezes preocupados, ansiosos. Nos ajuda a entender a Tua vontade e que nessa história nós possamos extrair tesouros para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Toda mudança gera sofrimento. Você observou o coronavírus? Ele foi uma mudança e tanto no mundo. E mesmo que as pessoas estão em casa, descansando, Ninguém está feliz, ninguém está contente, está todo mundo estressado, todo mundo brigando, com problemas familiares, dificuldades diversas. E gera toda mudança na vida, gera sofrimento. Eu não sei se você, mas eu detesto mudança. Carregar, desmontar o armário, carregar a geladeira, a máquina de lavar. Toda mudança gera sofrimento. E Noemi não teve escolha. Às vezes você não tem escolha, você tem que mudar. E houve uma fome naquela terra de Israel. Eu não sei se a Nimeleque fugiu da mão do Senhor, ou se abriu uma oportunidade. Eu não vou julgá-la. Mas o certo é de que Deus estava julgando o seu povo ali, de alguma forma. E ele foi buscar alívio, solução. E ele foi para o estrangeiro. E fugindo da fome com a sua família. Os anos se passaram. Não sei se Nimeleque faleceu antes dos 10 anos, logo que chegou lá. Ou se foi depois dos 10 anos. Não fica tão claro nessa escritura. Mas não importa. O que importa é que, infelizmente, ele morreu. Mas as coisas parecem que se acalmaram. Parecia que se arrumaram o trabalho. Porque, você sabe, viajar para o estrangeiro é um processo imenso. E eu creio que Noemi já estava bem. E os seus dois filhos casaram. Só casa quem tem condições. Infelizmente, tiveram que casar com mulheres moabitas, porque eles estavam no estrangeiro. Mas, infelizmente, o marido morreu. E depois os dois filhos também. De repente, morre todo mundo. Ficam só as mulheres. Gente, você já pensou? Se hoje, as mulheres ainda não são valorizadas o suficiente. Imagina naquele tempo. As mulheres não eram praticamente nada. E, ali, Noemi, de repente, seu mundo desmorona. Acontece uma mudança imensa na sua vida. E a pergunta é como permanecer inabalável, sem medo do futuro, mesmo quando tudo está desmoronando. Aí é que é, né, pastor? Porque falar do futuro é ótimo, mas se as coisas estão desmoronando na nossa vida, se as coisas estão difíceis, como pensar no futuro, se parece que tem uma barreira nos impedindo de chegar lá. Não é verdade? Então, nós vamos ver três conselhos para não termos medo do futuro, mesmo em tempos difíceis. E o primeiro, anote aí. Primeiro conselho, Deus é dono do nosso futuro. Deus estava no controle. Por mais que Elimelec tenha fugido, por mais que Noemi estava em um outro país, Deus ainda estava no controle. E aconteceu até que, nesse momento, quando ela já não tinha mais nada, ela ouviu, olha só Deus no controle, ela ouviu que, em Israel, as coisas tinham melhorado, e Deus tinha sorrido novamente para o seu povo, havia colheitas, e ela tinha terra lá, só que ela tinha deixado abandonado tudo, e ela disse, eu vou voltar. Sabe? Deus é o dono do nosso futuro. E Ele já planejou para a gente um futuro bom. Lá em Jeremias 29,11, você sabe esse versículo, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e esperança. Ou na outra tradução, o fim que esperais, mas eu prefiro essa tradução, o futuro e esperança. Gente, Deus, Ele é o Senhor do nosso futuro. Ele é o dono do nosso futuro. E Ele já foi lá no nosso futuro, e já preparou tudo. Você percebeu que eu, todas as minhas palavras que eu falei sobre o futuro, eu nunca falei de um tempo. Eu falei de um lugar. Onde você quer chegar, o futuro é um lugar, não é um tempo. O futuro é como se você, quando você vai no avião, você não vai para um tempo, você vai para um lugar. Então, o problema é que nós não, às vezes, não confiamos em Deus, que nós estamos chegando nesse lugar. Nós não confiamos o suficiente no dono do futuro, e tentamos controlar nossas vidas. Muitas vezes, nós duvidamos de Deus, não é mesmo? Nós recebemos um espírito de Renato Russo, que dizia, Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou me aposentar? Será será que sei lá, a gente fica pensando, pensando, será que eu vou ser mãe um dia? Será que eu vou ter uma casa? E, gente, a gente, às vezes, fé, a Bíblia diz, é a certeza das coisas que se esperam. Não é uma preocupação do caminho. Fé não é olhar a turbulência, fé é entender que você vai chegar no final dessa viagem. então, vai ter perguntas sobre o futuro, vai, e a humanidade, que é desconectada de Deus, ela se preocupa muito com isso. Mas nós não temos que ter medo, porque Deus é o nosso piloto, e Deus está no comando. mas, muitas vezes, nós temos de sofrer, nós temos de perder, porque a vida é assim, Jesus disse que ia ser assim, senão a gente não aprende. no mundo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham coragem, eu venci o mundo. E, e a gente tem que entender que o plano de Deus é bom para a gente, independente das circunstâncias. É por isso que a Bíblia, é muito cara, diz, agradeça a Deus em todas as circunstâncias, tanto pelas coisas boas, quanto pelas coisas ruins. A gente não pode agradecer a Deus só pelas coisas boas. Sabe por quê? Porque aquela coisa ruim é para o nosso bem, apesar da gente não estar gostando. Por isso que lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E, e muitas vezes, esse nosso, nossa impaciência, o nosso medo, a nossa falta de fé, a nossa reclamação, nós transmitimos isso para Deus. Nós acabamos reclamando de Deus, tentando pegar o controle de novo das nossas vidas. E, às vezes, a gente reclama de pessoas com aquilo que elas fizeram para a gente, e tudo isso vai atrapalhando, minando a nossa alegria, e a gente vai esquecendo de que Deus está no controle e Ele é digno de confiança. Às vezes, Ele vai fechar portas, e a gente não adianta ficar com raivinha de Deus, não. É para o nosso bem, é para o seu bem. Esse negócio de coronavírus, é para o nosso bem a gente ficar com raiva da situação, mas nunca podemos ficar com raiva de Deus, porque Deus sabe o que faz. Ele é o dono do nosso futuro. Então, não pergunte por que eu perdi meu emprego, por que eu bati esse carro, por que essa droga de coronavírus. Pergunte, Deus, o que é que tu queres com isso? O que é que tu queres? Ser filho de Deus é perder o controle. Ser filho de Deus é entregar o controle para Deus. Então, nós podemos confiar, nós precisamos confiar, ele tem um bom plano, ele é digno de confiança, ele é o melhor piloto que existe, porque ele criou o nosso destino, já foi lá e ele vai nos levar até lá. Você já participou daquelas dinâmicas de grupo? Você já percebeu que a dinâmica de grupo, ela só fica legal se a pessoa que está levando a dinâmica, ela tem habilidade para levar, ela tem aquela sabedoria, se ele não fizer bem feito, não vai dar certo. É igual contar piada, se a pessoa não contar piada, ela não vai dar certo, não vai dar certo, entendeu? A piada. Então, em Deus você pode confiar, vai dar certo. Deus é como o pai que quer o melhor para o seu filho, ele tem grandes planos para nós. e olha, até a maneira como você vê Deus determina o tipo de Deus que você acredita, sabia? Porque muitas vezes o pessoal acha que Deus é um velhinho no céu estraga prazer, tentando estragar nosso prazer, mas nunca foi verdade. Deus é o nosso pai, ele quer o melhor para nós. Deus não é o estraga prazeres, isso nunca foi verdade. Deus é um pai cuidadoso que quer o melhor para você. Quando a minha filha Thais era pequena, sabe, eu investia tudo o que eu podia nela, eu coloquei ela para fazer aula de violão, para fazer aula de teclado, para fazer aula de contrabaixo, ela tocou contrabaixo na igreja, nos adolescentes, e tinha coisa que ela achava difícil, tinha coisa que ela queria fazer e eu não deixava, ela reclamava, talvez ela chegou até a pensar assim, puxa, papai não está gostando de mim, mas nunca foi verdade, eu sonhava com o futuro dela, o meu objetivo era ela ser a melhor pessoa possível nessa vida. Por que que o pai coloca o filho no inglês? É para ele aprender o verbo to be? I am, you are, he, she, não, ele quer que ele aprenda inglês, porque lá no futuro ele vai poder traduzir uma mensagem, ele vai poder viajar para todo canto, ele vai poder ter um bom emprego, não é verdade? Então, quando Deus ele nos ensina, quando ele nos coloca nas provas, quando ele nos coloca nessas, nessas, vamos dizer assim, nas, nas coisas da vida, me fugiu aqui, ele quer que a gente aprenda, por exemplo, uma aula de teclado, Deus quer, quando um pai coloca, ele quer que, não é para tocar dó, ré, mi, fá, ele quer que a pessoa aprenda para um dia ele poder estar servindo, de ele poder, ou então pelo menos para desenvolver sua mente, Deus é como um pai que sonha, Deus é um pai que sonha com você e ele quer dar um futuro e esperança. E tem mais, ele já planejou isso para você, a Bíblia diz lá no Salmo 139, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Deus, já me planejou, já planejou você, eu não sabia disso quando eu estava lá na minha cidade, no interior, o que eu estaria fazendo hoje, mas ele já sabia e ele colocou em mim, me desenvolveu, me fez pegar esses talentos e desenvolver a parte de música, a parte de teatro, a parte de oratória, a parte de letras, ele colocou tudo aqui dentro para eu fazer o que eu estou fazendo hoje e muito mais, só ele sabe o dia que eu vou chegar, eu sei que é bom, que é bom para mim e ele já planejou isso para você, então você não tem que ter medo, Deus é o dono do seu futuro, não adianta você pegar esse controle, você precisa entregar para ele, você tem que confiar nele, você tem que entender de que vai chegar, então na prática é, nesse tudo que está acontecendo, saiba de uma coisa, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, eu, eu, começa a me dar um negócio assim às vezes quando eu penso onde que isso vai, tudo vai parar, quando é que vai acabar, né, já está na hora e eu fico assim, começa a querer me dar aquele nervoso, aí o que eu penso, Deus é o dono do meu futuro, não adianta eu me estressar, eu vou chegar lá, sabe, não adianta construir um prédio sem a planta do arquiteto que o projetou, não adianta construir sua vida sem o arquiteto Deus, que planejou você, que projetou você, que sabe, e ele já sabe onde quer que você chegue, onde você precisa chegar, e ele já projetou isso, e, e você precisa confiar, Deus é o dono do nosso futuro, amanhã a gente vai estudar a segunda, segundo ponto desses três conselhos bíblicos para não temer o nosso futuro, que Deus lhe abençoe. e ele já sabe sobre o nosso futuro, que Deus até a próxima, e ele já sabe sobre a segunda, dúvidas e sobre o nosso futuro,